Agora vamos mais longe, vamos arriscar ver se o petróleo cabe, o Thiago disse que não cabe Esse cabe trouxe o meu telefone para ligar para o Jalburismo buscar Estamos chegando Aqui para pescar Pessoal ali, cercou ali de boa, ele é o serrede né, o pedrador, o espredador Vamos pescar aqui né, gastou 10 minutos Barbadinho, o Barbadinho é pequeno né, está pegando aqui de 40 a 60 desses aí Fazer o molho, o Rael vê isso aí Barbadinho, isso aí para fazer o molho para o almoço, muito bom, muito bom mesmo Thiago Pereira pegou alguns, mas soltou e eu também peguei alguns e soltei Os pequenininhos estamos soltando para ter aí para o futuro os peixes né Aí, Chagal aqui é eu, aqui é eu É o Bolito aí pegou um Barbadinho mais criado Maiorzinho Olha só Aí Romaiola, Romaiola aí Ó a cabecinha do bicho, maior que é o braço do Bolito, isso aí Bolito, é isso aí Barbado aí Estamos aqui Barbado para o almoço hoje Pessoal pescando ali no tabladinho ali Pegou aí alguns Barbadinho Um pouquinho né, só para fazer o almoço Tranquilo Vamos retornar Tranquilo aqui a água está um pouco agitada Parece mesmo, pouco vento né Thiago desenrola, Thiago vambora Thiago Bora, monta um aqui, bora levando Thiago está doidinho para pegar um peixe grande Um peixe grandão, mas não pega não Está ali o pessoal pescando né O pessoal ali pescando também Um aí, um mandizinho né Um mandizinho não, um Barbadinho Vamos ver aí O tamanho dele A senhora está aí Eu acho que não é muito pequeno não Não é muito pequeno não né Vamos ver aí o tamanho dele né Se dá para fazer um caldinho para nós almoçar Está aí a senhora É Que grandinho, até dá para fazer um caldinho Um caldinho para o Israel Ismael, Ismael Esse aqui vai especialmente para o meu neném Nicolas Aí ele só vai ouvir aí Vai ficar aí Vai doido Agora vamos embora já né Vamos embora almoçar, não precisa pegar peixe Não vamos levar peixe Só para almoçar mesmo Tiago Pereira Barbadinho Os Barbadinho é pequeno né Está pegando aqui de 40 a 60 desses aí Fazer o molho Fazer o molho O Rael O Rael vê isso aí É Barbadinho isso aí para fazer o molho para o almoço Muito bom, muito bom mesmo Tiago Pereira pegou alguns Mas soltou e eu também peguei alguns Soltei Os pequenininhos estamos soltando para ter aí para o futuro Os peixes né Tiago, aqui é eu Aqui é eu É, o Bolito aí pegou um Barbadinho mais criado É, maiorzinho Olha só Aí Romaioli, Romaiola aí Ó a cabecinha do bicho É, isso aqui Maior que é o braço do Bolito Isso aí é Bolito, é isso aí Barbado aí Tamo aqui Barbado para o almoço hoje Só falar que ir embora eu estou brincando né Toda hora pega um Isso aí vai ser pequenininho Pequenininho pegar e soltar né senhor Aí pega só o tema Porque Muito pequenininho né É O Sandro pegou mais um Esse é mais pequeno Mas dá um Moizinho Dá um molho Dá um molho Para o almoço Esperando o Tiago pegar o dedo lá embora Mas está enrolado mais Tiago não pega né Tiago está Tiago está doido Pegar um mas não pega né Tiago O Tiago está aqui doidinho para pegar um Já levantou para funcionar o motor O Tiago está aqui doidinho para pegar um O Tiago está aqui doidinho para pegar um